Galera do canal, mais um encontro aqui no estacionamento da Havan, a galera em peso aqui, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui todos os carrinhos, é isso aí, a galera ali em manutenção, pra começar a pilotagem aí nos cones, tá ali Caio, beleza Caio? Show! Aí o padrinho ali ó, beleza? Vou mostrar aqui o carrinho pra vocês geral aqui da galera, beleza? Valeu! Olha aí pessoal, esse aqui é o meu, 14401 aqui ó, topado, mais um aqui galera, show de bola, esse aqui é o carro do Caio, primeira vez aqui hoje no estacionamento, beleza? Isso aqui ó, é a gaiola do nosso amigo Ribeiro, ali ó, show! Aí a galera aí ó, manutenção, aqui é o Antônio, esse aqui é rocha, esse aqui é o carro do drone, olha aí os carros da galera. E aí Gilvando, show! Tranquilo? Beleza? E aí? Olha o marco aí ó, todo mundo aqui hoje ó, daqui a pouco vai começar a adrenalina, beleza? Olha mais um ali ó, aqui é assim galera, hoje tem carro de toda qualidade aqui ó, olha só esses carros aqui ó, que demais galera, show essa bolha! Focada hein? Olha aí galera, carro com força aqui hoje hein, olha o ponto do Ribeiro, show! Vamos deixar de mais da longa aqui ó, assim que começar o vídeo, fui! Galera, começando aqui o vídeo, beleza? Antes de começar aqui ó, o rolê, olha o que é que eu vou fazer, vou tirar aquele plástico desde quando eu comprei e não tirei ainda galera! Olha só a bolha aí como é que tá ó, nova, zerada, beleza? Plástico tirado, olha só o carro aí como ficou ó, zero bala galera! Conservou bastante aí ó, durante dois meses, então é isso ó, vamos começar o vídeo. O drone aqui ó, tá aí o piloto Brian já com o HS na pista, é isso aí galera, vou arrudear aqui os cones certo? Seguindo aqui com a mão direita, do lado direito, então é isso aí ó, vamos começar? Vamos lá! Uh, show de bola! Só arrudeando aqui galera! Dá uma parada aqui galera, mais uma vez aqui ó, o Brian pilotando o seu carrinho, 1440 01, baixei um pouco a velocidade aí, é pra que ele não bata. Mas aí dá pra ele brincar tranquilo ó, fio de bola, olha só! Muito bom galera, olha o motoqueiro passando aí ó! Fio de bola, só o barulho! Beba aí! Olha isso aí galera, o carro corre demais! 81.4! 81.4! Isso aí corre hein! Show de bola galera, olha aí ó! 83.5! Olha aí, galera, o velô do carro, se liga. Vamos ver quanto aqui deu agora. 84.8. Agora tem bateria mais alta. Espera, agora ele chegou a 84.8. Mais uma. Olha aí, galera. 84.1. 5. O irmão do meu aqui, pneuzão aí. Comprei um bicho desse aqui pra botar no meu. Vai ficar igualzinho. Show de bola. Valeu, cara. Paradinha ali. Vai ficar idêntico, hein? Olha só esse 14401. Como tá arrumado. Um monstro. Galera, vamos a combustão aqui, ó. Olha só esse carro. Topo demais, galera, hein? Show de bola. Hoje aqui tem elétrico e a combustão, ó. Se liga nessa. Show de bola, galera. Olha aí, ó. Fazendo o primeiro teste aqui. Vai lá, vai lá. Aqui hoje tá assim, ó. Show de bola, galera. Olha aí, ó. Um elétrico aqui passando. 14401. Olha aí, ó. Show, galera. Muito bom, muito bom. E aí, galera. Carrinho na pista aí, ó. Com o bustão. Olha só. E aí, galera. A nitro, um buchão, né? Na verdade. Dá um carrinho. Hehehe. Show de bola, galera. Olha aí. E aí, galera. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.